Olá gente linda da internet, eu e o Bentinho a gente ama essa música, é a música que embala as nossas tardes aqui enquanto eu trabalho ele fica brincando e a gente vai ouvindo música aqui, sexta-feira, amém Jesus né? E é dia de vídeo novo e se você não me conhece, tá chegando agora no canal, deixa eu me apresentar, eu sou Simone Fortuna e faço bebês reborn ou bonecas quase reais sejam muito bem-vindos ao canal Se Fortuna, o canal que irá sortear, isso mesmo, você ouviu direito, sortear uma linda bebê reborn quando chegar a 100 mil inscrições já estamos quase lá, batendo 80 mil inscritos e seria muito legal se nós batêssemos 100 mil antes do Natal porque eu ia poder presentear alguém no Natal, imaginem só, então curtem, compartilhem os vídeos, inscrevam-se no canal e avisem seus amigos quanto mais gente ficar sabendo, mais rápido vai ser, gente, dito isso, o vídeo de hoje tá muito legal eu tô fazendo uma série de vídeos sugeridos por vocês, são tutoriais que vocês escolheram já fiz papinha, já fiz amoeba, eu já fiz mamadeira de leite nan, eu já fiz de tudo aqui nesse canal e o de hoje vai ser mamadeira de chá, mas daquele jeito nosso, super fácil com apenas dois ingredientes porque tutorial difícil, deixa pra lá, aqui é só coisas simples, coisas baratas, coisas que a gente tem em casa quer aprender uma mamadeirinha de chá fake bem facinho? Vem comigo! e para fazer o nosso tutorial vocês vão precisar de, óbvio né, uma mamadeira gente, eu escolhi essa daqui porque fala sério, tem aquela cara de mamadeira de chá né então por isso que eu escolhi essa, mas pode ser qualquer mamadeira desde que seja transparente pra aparecer o líquido né é, bom, eu já vedei aqui em cima, tem tutorial ensinando vedar, vou colocar aqui nos cards pra vocês é super facinho, só colocar uma gotinha de silicone, tá vedado e ela não está vedada aqui, obviamente eu vou colocar o líquido aqui dentro mas depois, se a pessoa quiser vedar, é só colocar uma colinha aqui e depois colocar o bico normal eu não vou vedar porque essa mamadeira eu não vou mandar pra ninguém, ela vai ficar aqui como acervo fotográfico mas, se for só pra ficar em casa, brincando, não precisa vedar, até porque o líquido que vai aqui dentro não é tóxico e para fazer o chá, a gente vai precisar de água e corante nas cores que vocês acharem mais legal pra chá eu já vou explicar o porquê tem amarelo e tem marrom bom, eu vou fazer das duas cores e aí vocês colocam aqui nos comentários qual cor vocês acham que fica mais realista combinado? então vamos começar o tutorial? primeiro, eu vou fazer a mamadeira de chá amarelo, tá? esse corante é corante alimentício então assim, não é pra ingerir, né gente? água com corante mas se acontecer de alguém ingerir assim, não é tóxico, tá? então é só adicionar uma gotinha aqui dentro do copo vamos lá ó lá, já foi uma gota, vamos ver se é o suficiente essa aqui é a cor do chá amarelo agora eu vou fazer o marrom e aí, vamos conversar vamos lá vai me ver aí, caiu vamos ver como é que ele fica ó, ficou assim tá bem clarinho então eu vou colocar mais uma gotinha ó, caiu mais duas gotas, tá gente? não tem problema não aí, gente eu vou mostrar pra vocês os dois, tá? esse aqui é o chá amarelo esse aqui é o chá marrom vai do gosto da pessoa qual que ela acha que parece mais com o chá? minha opinião eu prefiro o marrom porque eu acho que ele tem mais cara de chá esse aqui eu acho que fica parecendo xixi mas assim ai Simone mas tem uma artista que faz com amarelo gente as pessoas são livres, ué? eu particularmente não gosto muito desse aqui eu acho que fica muito clarão mas deve existir chá dessa cor agora dessa cor aqui eu acho um pouco mais realista então eu, Simone, Fortuna particularmente prefiro este mas se você preferir este beleza, jóia ninguém aqui vai brigar combinado? então eu vou usar esse aqui coloquem aqui nos comentários qual você prefere e eu não quero ver briguinha, tá gente? os dois são legais os dois são maravilhosos um brinde ao chá e um brinde à opinião porque cada um pode ter a sua combinado? vou colocar dentro da mamadeira só um minutinho que eu vou ali na cozinha porque eu sei que se eu colocar aqui eu vou sujar essa mesa depois de colocar na mamadeira fica desse jeito gente, fala que não é igualzinho a mamadeira de chá olha por que eu falo que é mais real olha se eu tivesse usado o amarelo não é? não parece meio fake? eu acho muito fake esse amarelão aqui é, mas é o atratista gente, eu tô só dando a minha opinião, tá? eu gosto mais desse aqui por isso eu, euzinha recomendo mais o corante marrom é marrom mesmo, ó não tem outro nome depois marrom corante alimentício marrom umas duas gotinhas num copo com mais ou menos 180 ml de água e aí, só que não vai usar tudo, né? aqui a gente usou 40 ml só, ó e aí, ó a minha mamadeira já tá vedada e se a pessoa quiser aqui é só ela colocar uma colinha se for só pra brincar em casa nem precisa não fica perfeito? olha só que bonitinha aí aqui tem a tampinha vamos lá, fala sério espero que vocês tenham amado esse tutorial super fácil naquele nosso estilo se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like curta os vídeos compartilhe vocês são o meu termômetro se vocês não curtirem eu não vou saber se vocês gostaram ou não um beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau, tchau tchau